Pronto, aguarda por aí. Petona aí. Mike Leito, The Giant. It's digging the hole, with the hole. Segura! Segura! Let's go! Strong man! Olha sua amiga no pé do porra aí. Olha os jovens aqui. Só engana comigo, todo mundo assina aí, vai. Assina aí jovens, só engana. Assina, assina aí, todo mundo assina, bora. Bora, bora ao Helica, onde está você? Olha como é que está essa profundidade aqui. The depth of the earth. Pronto, Kiko e Raul, cadê vocês dois? Raul, cadê tu? Elei Liana, os três. Chega Liana, ele também, vem, bora, bora. Pega a água, chega Vitor, cadê a água? Vinicius? Hey man. Hey man, Mike Leito. Fale, 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 I am strong. I am strong. Fale, very, very strong. Vamos lá. Abra aí, bota a água por favor aí. É lá. Não, já é muito boa, é muito boa. Cheguei, mas não é, cheguei. O que foi? Vamos lá. Bora, Raul, ajuda aí a largar o saquinho. Fiquei na mesa. Fiquei na mesa. Fiquei na mesa. Tinha vergonha. O que fez? O carro está da enxada. Vou agir de um carro de vergonha aqui. Vamos conseguir um melhor que esse aí. Um mais durão que esse. Um carro de vergonha. Um carro de vergonha. Olha essa família. Fiquei na mesa. Fiquei na mesa. Rapaz, a família é mole. É da Cidica. É da Cidica. É da Cidiane, Kiko. É doido de tudo. É bateria e suco, velho. Um pouco de água, Vinícius. Dá uma olhada, hein? Muito bem. Muito bem. Todo mundo aqui, junta aí. Se você falar uma coisa, tudo junto aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, Macleta. Vem cá, Vitor. Vem cá, só voz e harmonia. Vem cá, não certo? Vem cá, todo mundo. Vem cá. Vem cá. Vem cá, Macleta. Vem cá. Vem cá. Nós já mostramos. 941 trees With this one Today Go green Go dream We are the volunteers Of the small And big Army The elite Of good Rock on Woohoo A1 e Kiko Vem aqui os dois Rapidinho Vocês viajaram para fora do Brasil Na verdade Testemunharam a nova cultura E eu quero que vocês Da bocadinho vocês agora Vocês falem para nós A importância de ser um cidadão Internacional E o que vocês devem fazer Para melhorar nossa vida aqui Em soco nacional Você é primeiro É claro Vem com a diferença Entre A cultura deles E a nossa Lá eles não foram Tanto quanto a gente A cidade deles Lá é Mas A gente sempre tem uma árvore E aqui raramente a gente encontra Uma árvore A cidade lá no Rio Alto A gente A gente Como no Tomato Trazer para cá esse conceito Que eles têm De que uma cidade arborizada É muito importante Sim É verdade Produz oxigênio Principalmente uma caatinga como essa Sim Quanto mais árvore Melhor É verdade E você veio aqui para onde? É na da da Para o distrito Para a província Salken Shores E a cidade lá Então você viu que é muito diferente Não é verdade? É Então conservação é algo levado a sério E aqui nós também levamos a sério Não é verdade? A sério Obrigado Parabéns para vocês Parabéns para todo mundo Sonhadores Valeiram Arrasaram Novamente Vocês são Fantásticos Pode demoler aí Estadões de verdade no mundo Nós todos somos esse Grande e pequeno De voluntários do bem Tchau para vocês Tchau tchau Tchau